A obesidade hoje é a maior epidemia do mundo e é certamente o maior problema de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo todo. Hoje em dia, as necessidades nutricionais dificilmente são atingidas pelo que você come e pelo que você tem na sua dieta no dia a dia. O estresse, a sua falta de tempo de se alimentar de maneira correta, a própria ansiedade, elas favorecem a que as pessoas comam mais, sem qualidade alimentar, sem valorizar os bons nutrientes. Associado a isso, a gente tem um número muito grande de pacientes de pessoas sedentárias. Por isso, as doenças relacionadas à obesidade são muito mais frequentes, em todas as faixas etárias. Uma coisa importante de frisar é que a obesidade é uma doença que não tem cura. Ela deve ser controlada ou com hábitos de vida, o que é a principal solução, e hábitos de dieta que sejam compostos de alimentos saudáveis, na quantidade adequada, e, quando preciso for, de suplementação alimentar. Pesquisas médicas e científicas feitas recentemente, a obesidade está relacionada às três principais causas de morte. Os dados, então, são preocupantes e os índices de crescimento dessa doença são alarmantes. No Brasil, hoje, temos mais de 100 milhões de pacientes com sobrepeso. Nós temos uma em cada três crianças com esse problema, e mais de 40 milhões de pacientes obesos que precisam de auxílio na sua suplementação alimentar, no uso de vitaminas. Para combater e reduzir esses índices de doenças e da própria obesidade, a Bell Nutrition foi criada. A Bell Nutrition é a primeira e única empresa que tem uma linha completa de vitaminas e suporte aos pacientes que querem manter e controlar o peso, em todas as idades e em todas as fases da doença. A gente desenvolve, então, produtos para todas as faixas etárias, com o compromisso e a responsabilidade de promover a melhora na autoestima por meio do emagrecimento, mas mantendo o essencial, que é a sua saúde. Toda a linha de produtos da Bell Nutrition foi idealizada, concebida e desenvolvida por médicos e nutricionistas, portanto, de quem cuida da sua saúde. Então, nós conseguimos fazer uma linha, hoje, saborosa, com certificação internacional, com validação médica, que promove saúde e, ao mesmo tempo, te ajuda a combater a obesidade e o sobrepeso. E a biodisponibilidade dos nossos nutrientes é superior ao que se tem hoje no mercado. Nós conseguimos desenvolver produtos saborosos, agradáveis, extremamente nutritivos, sem a presença de açúcar. Isso nos deixa muito orgulhosos e seguros do que temos realmente a linha e a marca, que é a número 1 contra a obesidade. Eu gostei bastante por ser um produto de fácil absorção, por ser mastigável. Eu faço uso diariamente, achei que depois que comecei a usar vários produtos da Belt, mudou muita coisa na minha vida com relação à disposição, a ter mais vontade até de treinar e no meu dia a dia. Até a parte de alimentação acaba que você, conseguindo se alimentar melhor, ter mais disposição durante o dia todo, não por um período só do dia. Eu acho que pela facilidade de utilizar, por ser mastigável e por ser uma rápida absorção. A gente sente que quando a gente usa o produto, realmente você absorve ele no momento. Às vezes quando você usa um produto que você ingere e não mastiga, às vezes demora um pouco mais para ele funcionar no corpo. Uso o ferro com vitamina C, que eu acho que aí sim eu senti uma mudança bastante positiva no meu rendimento. Eu uso a whey e o colágeno também. Outros produtos você tem que ficar batendo, mexendo e com o Belt não. Você joga ele na água ou em outro produto líquido, ele dissolve rapidinho. A gente indica o que a gente usa, até porque o que a gente usa funciona. Então isso que é importante. Por melhor que sejam os ingredientes, por melhor que eu possa fazer a comida, do ponto de vista do nutricional, nunca vai estar completa. Eu complemento a minha alimentação com o Belt Mais 23, que me dá energia para ir para o parque toda manhã, fazendo atividade física e estar muito preparado para o meu dia de trabalho, que é muito duro. O para o meu dia de trabalho é perigoso.